As despesas para quem estuda em cidades como São João da Boa Vista, Muzambim e Pinhal são altas. Por isso, os benefícios que a Prefeitura de Poços oferece ajudam e muito. As inscrições para o auxílio de transporte podem ser feitas até o dia 2 de fevereiro. Tem direitos estudantes que cursam universidade fora de Poços de Caldas em cursos que não são atendidos aqui na nossa cidade. Maria Paula já está no último ano da Faculdade de Jornalismo, um curso que não tem impostos. Isso é um pré-requisito para conseguir a ajuda. A estudante teve a bolsa em todos os anos de universidade e isso ajudou muito. É um valor muito alto que a gente paga para fazer uma faculdade em São João porque as mensalidades já são altas. Às vezes, mesmo com bolsa, acaba que pesa muito. E você pagar 300, 315 de van por mês pesa pra caramba. Então, assim, os 40%, se eu não me engano, de agora, que a gente passa a receber, ajuda bastante. É um dinheiro que a gente sabe que vai ter sempre, independente da época ou quando que você vai receber. Mas você pagou a faculdade, pagou a mensalidade da van e você sabe que vai ter aquele dinheiro de volta. Pelo menos uns cento e pouquinho você sempre vai ter guardadinho para o mês que vem, para sempre estar podendo pagar tranquila a van. Segundo a Secretaria de Educação, a demanda é alta pelo auxílio que concede 40% do valor médio que o aluno paga pelo transporte. A importância que o município vê nisso é que esses alunos que optam por cursar cursos que não têm impostos de caudas, a faculdade já sai cara para eles pelo deslocamento e também, geralmente, a faculdade não é pública. Então, com esse benefício, facilita um pouco para o candidato poder concluir o curso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.